Oh, meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo da cobertura do conteúdo. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês e... Estamos aqui para cobrir o conteúdo no dia 14 de setembro. Hoje é quinta. Amanhã, dia 15, e dia 22 começa o EA FC 24. Faltam oito dias aí pro lançamento da versão Ultimate do jogo. Nós vamos ver o que a EA mandou hoje, porque a gente tá no hype de vir o mais dois aí, 9-9, né? Dos mais pica, que foi o Mbappé e o Neymar em DME. A gente não sabe se a EA vai mandar. Ela já mandou o MS, já mandou o Cristiano, então tá no hype, né? De isso acontecer. Mas a gente não sabe, a gente não tem nenhuma evidência. Aí eles deram um token de draft aqui e tal. Eu não vou olhar pro chat, porque eu não quero tomar spoiler se veio alguma coisa. Vamos fazer aquela reação fiel. Dizazi e Caicedo, dupla dinâmica do Chelsea. Time 99, F. O Dizazi é um baita de um zagueiro, né? Já dá pra ver ali que é um zagueirão, mesmo ele não ser no 98 ou 99. Já o outro, o jovenzinho, o Caicedo, o Dura aqui não tem nenhum botão que eu possa clicar pra ver os in-game aqui da carta. Ele é um MC também com números fantásticos, né? Foi esse cara que o Liverpool tava brigando lá com o Chelsea, e o Chelsea acabou ganhando ele, né? Time 9-3 nos dois. É, são boas cartas, muito fáceis de fazer, né? Se entra no time, acho que vale fazer sim. E é isso! Não veio nenhum outro 99. Eles tão mandando pouquíssimos defensores 99, o que dificulta, caso você queira estar montando aí no futuro, Um time 99, barra 33 de entrosamento não é tão fácil. Ídolos, alguma coisa? Nada? É isso, então? Alguma coisa nos objetivos, chat? Vamos dar uma olhada. A gente olha os in-game deles no Futebin, mas aparentemente não tem nada nos objetivos. Vamos pros marcos agora? Só o draft de pré-temporada mesmo. Voltar não será algum pack especial pra loja? Que a gente tá também na espreita aí, né? Esperando chegar um pack de 300 mil, de 400 mil, né? Renovou o 182 mais, verdade? E packs promocionais não tem mais, infelizmente. Bom. Aqui no Futebin, então? Acabei indo no Futebin... FIFA 23 players, tá? New players. Aqui. Vamos dar uma olhada no Caicedo e no Desase. O Caicedo, com esses in-game stats, ele é 4 barra 5, alta alta. Eu colocaria nele um âncora, né? Ele fica muito bom com âncora. Cadê o âncora aqui? O âncora vai deixar ele 9,996. 9,99 em tudo de defesa e 9,99 de força, né? Acho que é legal. Um âncora pra ele me parece bom. Já o Desase, zagueiro, ele tem 89 de aceleração e 98 de pique. Ele já tem 9,99, 9,99. Então, no caso dele, é o Sombra, né? Cadê o Sombra, o Shadow? O Sombra pra deixar ele 9,7, 9,9 e 9,9 em tudo de defesa. Então, âncora pra um, Sombra pra outro. Esses são os estilos de entrosamento pra esses dois jogadores que saíram, caso vocês queiram fazer, né? Pra farmar um time 9,3 é muito fácil. Se você der bastante sorte, você pode fazer um time 9,3 até com um 10,85 mais. Porque tem vários 10,85 mais que você tira, tipo, 2,97, 1,95, 2,94. Não é toda hora, mas acontece. Agora, se você fizer, tipo, 2,3, 10,85 mais com o que você tiver parado no teu clube ali, você já vai conseguir forragem, sobrar, vai sobrar forragem ali pra um time 9,3, né? Então, não é tão trabalhoso assim de você farmar. Beleza? Então, acho que vimos tudo, né? Do conteúdo, infelizmente, é um conteúdo muito fraco, né? O jogo já meio que vai se encaminhando pro encerramento e ainda aí segura algumas coisas, né? Ao invés de soltar tudo, colocar logo ali, embapê, colocar tudo, né? Eles seguram um pouco, a gente não entende muito bem o porquê, mas tá aí coberto o conteúdo pra vocês. Obrigado pelo carinho de todos e mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.